Amanhã quem vai estar em Blumenau vai ser a Presidenta da República, Dilma Roosevelt. Daqui a pouco nós vamos dar mais detalhes aqui no JMV Notícias. Você vai saber a programação da visita da Presidenta da República a Blumenau. E o Consórcio Intermunicipal de Turismo do Médio Vale do Itajaí, CINVI, está realizando a exposição denominada Oito Artes Visuais Indaialenses. A exposição que abriu a visitação já no dia 3 Segue até o dia 30 de junho das 8h ao meio-dia E das 2h à tarde às 4h30 da tarde. Isso de segunda à sexta-feira. A sede do Consórcio Intermunicipal de Turismo do Médio Vale do Itajaí Fica junto à Praça das Bandeiras. O local que foi inaugurado no mês de março Tem por finalidade ser um espaço de divulgação E fomento do turismo regional Funcionando como um centro turístico E conforme já o Fabiano do Demutran Já falou aqui no JMV Notícias anteontem O Departamento Municipal de Trânsito Demutran Da Prefeitura de Timbó Em parceria com o Seste Senat Abre aí nova turma para os cursos de motoristas De transporte coletivo escolar e de passageiros O curso que acontecerá em duas etapas No total de 62 horas no auditório da Prefeitura Visa repassar orientações sobre o transporte escolar De passageiros e de veículos de emergência O curso vai ser ministrado em duas etapas A primeira já na sexta-feira dia 10 No sábado dia 11 E também no dia 12 E a segunda nos dias 18, 19 e 20 de junho As pessoas interessadas em participar desse curso Devem entrar em contato com o Demutran Através do telefone 338-236-55-2051 O número máximo de participantes É de 25 pessoas Informa o Demutran E as unidades do SENAI Instaladas em Timbóis em Indaial Estão oferecendo novos cursos de formação profissional Inicial e continuada nesse mês de junho Segundo informações da Assessoria de Comunicação do SENAI de Santa Catarina Os cursos são novidades no Estado Pois estão direcionados às opções de qualificação Focadas em demandas específicas das empresas E tem menor duração em relação aos cursos técnicos Uma das novidades é que os cursos são oferecidos na modalidade à distância Sendo indicados tanto para quem está à procura de emprego Quanto para quem já está no mercado e tem interesse em opções de aperfeiçoamento Que atendam às demandas do setor de trabalho Na unidade do SENAI E ainda em Timbó Que está instalada junto ao centro empresarial Estão sendo oferecidos os cursos de eletricista Instalador industrial Eletricista instalador Predial Eletrônica básica Gestão de recursos humanos E segurança na operação de empilhadeira Já na unidade do SENAI E ainda é os cursos oferecidos são na área de modelagem Audaces e programador e operador de torno CNC Depois do intervalo comercial Vamos falar do encontro de colecionadores de moedas Selos, cartões postais Que aconteceu no último fim de semana aqui em Timbó E foi um sucesso Depois do intervalo comercial E foi um sucesso